Tá gravando. Aí eu mostro os normais, faz um pan de 360, pro outro lado de volta. Para de frente aí. Isso, dá o rol tudo pra um lado, pro outro. Cabra um pouquinho pra ir pra trás. Isso, volta no meio. Vai pra trás de novo. Isso, agora vai descendo até dar aquele problema. Aí dá um aleirão pra ver. Tô louco. É, o 360. Você tem que controlar no rol, ó. Você tem que pilotar também o rol na hora que tá a 90 graus, tá vendo? É, acho que... Não tá dando, né? Hã? Não tá dando pau, né? Não, dá. Ah, se eu soltar, ele dá, ó. Se eu colocar aqui, ó. Soltar, ó. Soltei, ó. O Del 360 e deixar, ele vai embora. Ó. Hã. É, eu acho que o lance é pilotável. É. U.S.